Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Saúdo antes de mais os milhares de subscritores desta petição. A intervenção que podemos fazer, confinada há três minutos, não pode abarcar todas as vertentes e todos os termos que o objeto desta petição e deste projeto de resolução integra, na certeza de que, referenciando-se ao regime jurídico dos concursos de professores, e tendo em conta o impacto na organização e funcionamento do complexo sistema de educação e ensino merece todo o esforço de análise e de busca de soluções designadamente de natureza normativa. Só será possível assim ficarmos-nos por um debate centrado nos princípios essenciais convocáveis nesta matéria. É convicção firme do Partido Socialista que neste, como em outros assuntos atinentes com o mundo da educação, os princípios operativos a privilegiar mesmo que não se ignore que podem contender ou opor-se a outros, hão de ter como referência primeira e pressuposto lógico a ótica das crianças e jovens que frequentam a escola pública traduzida no interesse em verem criadas as condições tendencialmente ideais de aprendizagem e de sucesso educativo no vertente caso, condições relacionadas com a seleção e colocação de professores. Sem explicações outras, que o tempo de intervenção não admite, destacamos os princípios da estabilidade organizacional, da continuidade pedagógica, da adequação dos meios e recursos aos projetos educativos e do aprofundamento da autonomia das escolas territorialmente situadas e integradas nas comunidades. Não podemos deixar de enquadrar a problemática da contratação de docentes nestes pressupostos, que hão de iluminar em concreto a ação, dizendo o seguinte, Primeiro, é forçoso que a situação de docentes, ano após ano e ininterruptamente contratados, equiparados em termos do exercício de funções a todos os outros, seja tratada com equidade, desde logo evoluindo para a estabilidade através do acesso aos quadros, como impõe a União Europeia, e recomendo ao provedor de justiça. Segundo, não pode ser o facto de existirem problemas no regime concursal e respectiva concretização que nos deve levar, sem mais, a recuar nos princípios que enunciamos como essenciais e subordinados aos quais definimos regras. Terceiro, o caminho que se percorra em matéria de concursos deve funcionalizar-se, sem cedência alguma, à transparência, à justeza e ao rigor de atos, procedimentos e decisões, assentando-o em critérios legais, objetivos, claros e não discriminatórios, em que o trajeto dos candidatos e a sua graduação profissional deverão ter um peso relevante. Quarto e último, não prescindindo de assentar as soluções a demandar nos aludidos princípios, sem ceder a propostas imediatistas aparentemente fáceis, o Partido Socialista está disponível para procurar a melhoria que se justifique no quadro regulamentador dos concursos, que de forma equilibrada supese e responda aos interesses legítimos em equação. Muito obrigado. 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 Obrigado.